Tirem, 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 tirem A ver! Espera! Não come a ver! Estou... Estou todo... Que eu estou buscando a fazer? Estou todo falado com lestinha. E a sua cara? mas nós não tivés a canonizar os golfeiros já me lhe apitam quando eu vamos pegar o vantapolho vamos quitar o vantapolho lácenas do maraa mais prêmio, do cinco anos empapar o cinco anos vamos negros, vamos pegar o vantapolho vamos ver aqui, vamos ver o vantapolho vamos agarrar, imagínate o vejo o vantapolho A gente vai... 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 Vamos passar a ver a casa com o marido. Iiii... O marido está aí quieto... Fíjense, vai... A gente vai... A gente vai... No mas... No maio era tan chiquito... Mira. No. Ni rei... Se... Fíjense, vida... La primeira bike... Yo lo vi y lo vi de, ya. No, fui a excusa el año... Pero, dije no, la cosa da cuenta, no creo. Yo tenía seis mil impulsos... Y me dio buena parte Me hice una batalla... No se me da falta... e eu fornei um minuto essa é a rever um minuto agora ficou legal e eu posso pegar bem agarro rap e vamos fazer aqui na hora com a volta e não vai fazer com a volta então vamos só Agora quero fazer o mesmo que o perinqueiro Esse é o meu próximo 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 Agora vem o espírito O meu próximo O meu próximo O meu próximo O meu próximo A E A ver, pinta Se lhe quede mais feo, senhor Se lhe quede mais feo De todas formas, o que seria o palco não vai ganhar um igual Vamos ao que seria, tio? Sim, sim Se lhe derrubar as mãos 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 Para que o palco aclará Desclará-se Desclará-se No, ya no, aclará-se Ya lhe puso un indestiz Vámonos 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 Se lhe derrubar as mãos 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 o que é isso? e aí se deu um pouco não o que é mais? não e se me dá agora está bem, está muito forte assim que está quieto, está quieto porque eu não posso fazer um pouco mas não vai fazer uma coisa Vamos lá, vamos lá. . 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 Essa copia tem que ver... Não, 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 não me dá intriga São porcherro Isso é o que era... Isso aqui não passa Não, ele está... Ele se põe a roupa como... Chicha e... Esa é a coluna aí e isso é a alquiler Ah, é O que é que eu entro aqui, é? Eu vou mover isso para o antigo Não, 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 não Não, 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 não.